Fala galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje trago o game que baixei pra testar hoje e tenho certeza que você também vai gostar. Não se esqueça de deixar aquele likezinho que ajuda bastante seu mano aqui e venha se juntar a família que joga, valeu! Essa senhora é bastante estranha e um pouco louca, mas ela ainda tem força e muito fôlego pra correr mais do que você e eu, juntos. Mas há muitos obstáculos no caminho dela. Eles devem ser superados ou contornados. Só então será possível chegar à meta. Você tem que correr muito rápido. Derra pé por baixo de obstáculos, pule por cima de outros, dobre na direção certa no momento certo e não perca o foco, pois qualquer deslize, você vai se bater e vai ter que voltar desde o início da fase. Esse game é estilo RAM e você vai correndo sem parar pra ver até onde consegue chegar, sem contar que você vai desbloqueando vários power-up que vai ajudar nessa corrida. É um game legal pra passar o tempo. Fica aí a recomendação. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal